Sejam todos bem-vindos galera, para mais um vídeo no canal. Aqui é Paulo Cardoso falando. Galera, galera, olha só o busão que a gente pegou hoje galera. Meu Deus do céu, hein? Top demais, hein? Olha lá, o busão da NET. Olha só o interior dele. Olha só que bacana. Olha lá. Que legal, hein? Muito top, hein? Olha lá. Esse aqui é o famoso BB, galera. Olha só que lindo que é aqui atrás. Qualificado demais, hein? Olha que top, hein? Que frentinha. Lembrando galera, que esse aqui é para 18 pessoas embaixo e 48 em cima. Galera, galera, hein? Estamos aqui esperando ali dar o horário para pegar o pessoal galera, entendeu? Então por enquanto nós estamos aqui aguardando. Mas eles já ligaram ali para mim e falaram que já está preparado. Tá bom? Beleza? Eu vou pegar ali o pessoal e depois eu já estou de volta, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Daqui a um pouquinho nós já voltamos. São Paulo, embarque imediato na plataforma 4. Galera, estamos de volta. Olha lá. Top demais, hein? Meu Deus do céu, hein? Galera, hoje nós pegamos uma viagem para São José do Rio Preto para São Paulo. Meu Deus do céu, hein? Olha a saída. Galera, meu Deus do céu, olha que... Que busão. Semi-leito. Ela é muito grande, olha. Olha. Valeu, tio NET Turismo E vamos lá Que lindo, hein Galera, bem-vindo ao canal, galera Se você for novo por aqui Se inscreve no canal, tá bom? Belê Se inscreve no canal Tchau 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 Que buzão, hein? Aplausos Galera, bem-vindo ao canal, galera Hoje mais uma viagem rodoviária com Paulo Cardoso Galera, é o seguinte Essa estrada aqui Pode ser que a gente encontre Algum evento aleatório aqui Entendeu? Então tem que ficar esperto aqui Entre esses buracos aqui E outras coisas Vamos lá Aplausos Passou a chuva Aplausos A cada buraco Tenta desviar Mas não tem jeito Olha só Gostoso demais de dirigir esse buzão, viu galera Meu Deus do céu A agro A agro Aplausos 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 Cada curva, hein? Tchau, tchau.